E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Clayton Fiusa trazendo mais um vídeo aqui para você que acompanha o canal Clayton Fiusa. E para quem assiste o Alerta Nacional, o Alerta Amazonas, principalmente o Alerta Amazonas, tem aquele espaço para o Merchan, que o Siqueira Júnior fala do produto, chama o pessoal do elenco para experimentar ou fazer desafios e todo mundo cai na risada. Porém, ontem, quinta-feira, foi apresentado um produto, segundo o Siqueira Júnior, um produto novo, que era uma tal de Limonada do Norte. Só que os que ficaram lá, Tommy Gretchen e Toalha Podre, não esperavam que, na verdade, seria uma trollagem. E foi a trollagem do ano no Alerta Amazonas. Para quem não viu, dá uma conferida aí. Gente, olha o cliente novo, Limonada do Norte! Saborosa e refrescante, é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber, Limonada do Norte, Limonada do Norte. Quem tomar primeiro, leva 100. Já, valendo! Tomando, meu filho, vamos lá! Me desculpe, se for o Merchan, eu quero fazer uma limonada dessa. Não faço não, não faço não, pelo amor de Deus. Limonada do Norte, quente ou gelada. Não, não, não faz isso. Vai, vai. Bora, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Saborosa e refrescante, é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber, limonada do Norte, quente ou gelada. Vocês viram aí a cara do Tommy Gretchen, a cara do toalha podre. E o Coringa deu um ataque de riso fora do comum. Agora, vamos ser sinceros, gente. A embalagem daquele produto ali, parecia a embalagem de detergente. E a cor, que cor é aquela? Cor de limonada? Rapaz, não tava aparecendo. Mas era aquele desinfetante de pinho ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não quero nem imaginar o gosto. Eu imagino que o gosto deve ter sido horrível, né? Pro toalha. Perdão, pensando no gosto, acabei me engasgando aqui. Mas a toalha podre, reclamar, é porque realmente deve ter sido horrível. E, sinceramente, eu assisti o vídeo pelo Instagram, eu passei mal de tanto rir. Eu não aguentei, era rindo sozinho, feito um besta de madrugada. Mas, realmente, a trollagem foi muito boa, que nem o Siqueira Júnior aguentou. E aí, o que é que vocês acharam dessa trollagem de 2020? Você teria coragem de tomar essa limonada do Norte? Coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal. Ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Fiusa. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau!